Secretários de Goiânia e de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, se reuniram com o prefeito da capital, Iris Resende, e do município paulista, Duarte Nogueira. Eles vieram buscar exemplo para equilibrar as contas. Nossa tentativa aqui, a nossa vontade, é poder utilizar dos instrumentos que foram feitos aqui, e repito, sem comprometer os direitos adquiridos daqueles que já estão aposentados, ou que estão prestes a se aposentar, e discutir o que pode ser feito para minimizar as despesas neste momento, para você poder fazer frente ao rombo da Previdência Municipal, que foi feito aqui em Goiânia e que nós queremos fazer lá em Ribeirão Preto. O plano de modernização da Previdência de Goiânia, segundo a Prefeitura, trouxe equilíbrio para as contas públicas. Eles saíram do vermelho e agora viraram referência por conta disso. Visando as condições do município de garantir os recursos para a aposentadoria do servidor público, e olhando tanto o direito do servidor de se aposentar e a condição da Prefeitura de garantir essa aposentadoria. Então essa reestruturação foi toda feita com base técnica, com base num estudo muito amplo, e os resultados que Goiânia atingiu com essa modernização, nós podemos ver aí claramente, com o ajuste das contas do município, com a situação fiscal do município regularizada, e sem transtorno para o servidor. Segundo o prefeito de Goiânia, o equilíbrio foi fundamental para manter o crescimento da cidade. Você tem que pensar duas coisas, aumentar a arrecadação e reduzir as despesas. Então tem que arranjar meios para reduzir as despesas, e meios de evitar a sonegação, de buscar a participação do povo, que paga o imposto com mais facilidade, com mais satisfação. Principalmente quando sabe que o dinheiro que ele deposita nos cofres públicos, aquele dinheiro vai reverter em algo importante para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado. Obrigado. Obrigado.